Chegou a hora de te mostrar essa máquina de correr. Com vocês, o ASICS MET SPEED SKY PARIS! Fala corredores, tudo bem? Olha o meu sorriso largo, né? Eu adoro essa linha da ASICS. É um super tênis, é um tênis com placa de carbono e é uma máquina de correr. Hoje eu vou te mostrar todos os detalhes de pertinho desse cara aqui. O ASICS MET SPEED SKY PARIS. Muito provavelmente vamos vê-lo em ação nas Olimpíadas próximas agora. Então vamos fazer o seguinte, sem perder tempo, vamos ver todos os detalhes dele de pertinho e daqui a pouco eu volto. Vamos lá então? Olha que coisa linda! Parte de fora, parte de dentro do tênis. Cabedal dele, tecnologia Motion Wrap 2.0, ele ficou com um ajuste melhor, mais translúcido, tá vendo o tamanho desses buracos? Mais respirável e com isso ficou ainda mais leve. Não cheguei a usar ele sem meia, tá? Mas com a meia não machuca em nada. Olha só, você consegue ver meu dedo lá dentro? Olha só, como é que ele seca rápido ao molhar do suor. É muito leve, realmente. Olha só, é só essa parte aqui que é um pouco mais fechadinho pra dar um ajuste melhor na hora de calçar. Lindo, né? Lindo, 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 lindo. É um tênis de performance, a lingueta bem fininha e além de tudo, perfurada. Você consegue ver aí? Também pra ficar ainda mais leve. O tênis ficou extremamente leve. É absurdamente leve como ficou esse cara aqui. Apesar de ser um tênis de performance, ele tem o conforto aqui no colar. Olha só que bacana. Os passadores, essa região aqui é um pouco mais emborrachada pra dar mais firmeza na hora do calço. E também mantém a integridade dos passadores. É aquele cadarço que não escorrega. Olha só, você consegue ver o detalhe aí? Ele tem meio que uns nozinhos aqui na lateral. Quando você amarra, eu gosto de sempre usar o nó duplo pra ele não ir escorregando. Com esse cadarço aqui, não acontece. Porém, eu gostaria que o cadarço fosse um pouquinho maior. Porque eu gosto de fazer a amarração no último furo. E aí ficou bem pequenininho, bem justo com esse tamanho de cadarço aqui. É o único ponto de atenção com relação a esse modelo. Pra mim, é isso. Uns três dedos a mais de cadarço, estaria perfeito. Falei do colar. Contra forte. É um tênis de performance. Será que tem? Não chega a ter uma peça de contra forte, mas sim, tem alguma coisa aqui pra ajudar a te dar um conforto e uma segurança aqui no calcanhar, no tornozelo. Porque é um tênis de performance, você vai correr pra velocidade. Então sim, tem um contra fortezinho aqui. Outra grande novidade, além do cabedal, é o composto de entressola. Novo composto de entressola Fight Phone Turbo+. Que ficou ainda mais leve, mais macio, retorno de energia, economia de energia, você sente realmente o tênis te impulsionar. E aqui dentro tem a placa de carbono. Então é um sanduíche da entressola, tem aqui dentro a placa de carbono em formato colher por toda a extensão do calçado que vai te dar a impulsão a cada passado. Já no solado, borracha ASICS GRIP por toda a extensão do calçado. E aqui vaza o Flight Phone. Tá só sujo. Rodei com esse tênis praticamente 100km. Fiz um longão de 30k com ele e o tênis tá intacto, apenas sujo. Vamos lá. É um tênis com um tipo de pisada neutra. Ele manteve 5mm de drop. E agora vamos ver na balança quanto pesa o ASICS Metaspeed Sky Paris. Balança zerada. 186g. 187g. Tamanho 41. Só pra efeito de comparação. Vamos pegar o Edge Plus, que é o anterior a ele. Lembrando que esse modelo aqui é o Sky, não é o Edge. Então o Edge realmente vai ser um pouco mais pesado. Mas olha quanto mais pesado era o Edge Plus. Bem mais pesado, né? A versão número 2 ele ficou um pouco mais pesado e agora a versão número 3 o modelo ficou bem mais leve. Pra efeito de comparação, olha o peso do 1. Aí ó. Ele ficou inclusive mais leve do que o 1. E só pra vocês poderem levar um susto, olha quanto pesa o meu celular. É absurdamente leve o ASICS Metaspeed Sky Paris. É um tênis que tem uma base. Não chega a ser larga, mas também não é estreita. Vamos fechar que a base dele é média. Média pra quase larga. Então ele dá um conforto, mesmo sendo um tênis de performance, um tênis de velocidade. Tá aí então meus amigos, todos os detalhes do ASICS Metaspeed Sky Paris. Essa máquina de correr. Viram só? É uma máquina de correr. Mas não é o primeiro não. Então, essa aqui é a terceira versão do Metaspeed. Já teve a versão Metaspeed 1, que era a versão Tóquio, onde nós vimos nas Olimpíadas de Tóquio ele fazer um grande barulho. Foi o primeiro modelo. Depois tivemos a segunda versão, o Metaspeed Plus. Essa cor linda, adoro esse verde com amarelo. Tenho boas memórias com esse modelo aqui, inclusive. E então chegamos. Esse é um modelo de dois anos atrás. Ele é um modelo de 2022. Então, a ASICS foi só trocando as suas cores no ano passado. Pra esse ano, vir com um modelo novo. Que aí sim, é esse cara que eu estou te mostrando hoje. O ASICS Metaspeed Paris. Nesse caso aqui, é o Sky. Então eu tenho que te explicar um detalhe bem importante. Esse modelo aqui, o Metaspeed, ele se divide em dois. Então são dois tênis diferentes. O Metaspeed Sky, que é esse aqui. E existe o Metaspeed Edge. Qual que é a grande diferença, Silvio? Bem, o Sky é pra quem tem a passada mais alongada. Quando você acelera, você vai lá e aumenta a sua passada. Então pra você, é o Sky. Agora, se você tem uma passada cadenciada, aquela batidinha direto. Mesmo se você aumentar a sua velocidade, mantém cadenciada. Então pra você, segundo os estudos que a ASICS fez com esse modelo. Pra você, a melhor opção é o Metaspeed Edge. Certo? Então, esse aqui é o Sky. E tem o Edge, que é o irmão dele também. Dito isso, vamos então falar agora sobre o Sky. Fiz excelentes treinos com ele. Treino de velocidade, treino de rodagem. Fiz um longão de 30km com ele. Meu primeiro longão dessa série que eu tô fazendo de treinos pra maratona. Foi com ele. E mesmo eu não sendo um corredor veloz. Tive uma economia de energia absurda. E ao final do treino, eu não fiquei com a perna cansada, com a perna pesada. Parece que eu tinha feito um treino normal. É extraordinário o conforto, a responsividade, o retorno de energia e a economia de energia que esse modelo aqui traz. Além de tudo, ele tem placa de carbono. A placa de carbono é interiça, aquela formato de colher, por toda a extensão do calçado. É um tênis pra quem tá buscando a sua melhor performance. Buscando segundos preciosos pra, de repente, buscar aí um índice. Então eu já tô te explicando pra quem que é esse tênis aqui. É um tênis de performance. Certo? Então, não aconselho esse modelo para iniciantes. Por quê? Você ainda não entende a sua mecânica de corrida. Então se você já entendeu a sua mecânica, tá buscando segundos preciosos, quer buscar um índice pra Boston, por exemplo, é uma excelente opção. O ASICS MatSpeed Sky ou o ED Paris. Grandes novidades desse modelo. O Cabedal teve um melhor ajuste. Ele continua extremamente leve. Ele é mais leve do que o meu telefone celular. Ele pesa menos de 200 gramas. É um conforto e é muito leve. Eu coloco os meus tênis aqui na minha janela sempre que eu termino os meus treinos pra ele poder tomar um vento antes de colocar aqui no armário. Esse modelo eu não consigo colocar na janela. Por quê? Se bater um vento, ele vai cair de tão leve que ele é. E mesmo sendo um super tênis, ele é confortável. Eu consigo sair daqui da minha casa e ir com ele no pé até a praia. Consigo voltar da praia com ele no pé. É impressionante. É uma obra de arte, como os modelos da ASICS, os outros modelos de performance principalmente. É um tênis muito bonito. Vai ter outras cores. Já vi uma cor branca dele aí na internet. Muito bonito também. Mas esse laranjão aqui chama atenção por onde passa. Não tem jeito. É um tênis que vai brigar de igual pra igual nas Olimpíadas de Paris com toda certeza. Nas provas que a gente for ver pelo mundo inteiro. E é um tênis que é candidato fortíssimo a melhor tênis com a placa de carbono do ano. Será? Vamos aguardar o vídeo de final do ano com os melhores tênis. Então se você está precisando de um tênis com essas características. Na descrição aqui do vídeo tem o link para você poder comprar o ASICS Match Speed Sky Paris. E ajudar aqui o nosso canal a continuar fazendo review. Certo? E você? Já teve a oportunidade de pegar na mão? De correr com um cara desse? Já teve o Match Speed Plus? Já teve o Match Speed 1? E quer pegar esse cara aqui? Coloca nos comentários aí. Vamos bater um papo sobre isso. Certo? É uma máquina de correr extraordinária. Sensacional esse tênis. Gostou do vídeo? Deixe seu like. Compartilhe com os amigos. Compartilhe com um amigo ou amigo que está buscando um tênis para performance. Um tênis para poder baixar aqueles segundos preciosos. Buscando um índice. É uma excelente opção. Dá aquela moral pra gente. Se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse. Trazendo pra vocês sempre as melhores opções disponíveis no mercado. Ao se inscrever no nosso canal. Marca o sininho de notificação. Que assim que os vídeos saírem. Vou ser notificado. Assiste sempre em primeira mão. Não perde conteúdo. Acompanhe nas mídias sociais. Tudo é quilometragem com K. Facebook, Instagram, Youtube, TikTok. Tudo. Um estrava. Tudo é quilometragem. Sempre com K. E até o próximo vídeo. Valeu.